Fala meus amigos, beleza? Olha só, eu tô aqui com essa bota. A bota aparentemente ela está nova no caso de uso, tá? Em uso ela tá nova, mas o material dela já está todo danificado. Olha aí como é que tá essa bota. Olha a situação dessa bota, toda se descascando. E o cliente tentou pintar, né? A cliente na verdade ela tentou pintar. Olha só, aqui você vê que tá brilhando aqui. Essas aqui são tintas, até a logozinha da marca, ó. A sujou de tinta que ela tentou pintar. Achando que se descascando assim, passar uma tinta resolve. Só que não, pessoal, não resolve, tá? E aí ela tentou fazer isso, mas infelizmente não resolveu, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma forma bacana de fazer isso. Só que, pra ser sincero, é um serviço profissional, né? É um serviço que qualquer pessoa pode fazer em casa, a não ser que esteja um pouco de conhecimento na área de sapataria, tá bom? A não ser que você já tenha feito um curso, ou já tenha mexido com esse tipo de serviço. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem fazer uma modificação. Porque aqui a bota tá nova, pode ver que o solado, ó, tá novo, ó. Não gastou quase nada, mas a cliente deixou guardada há muito tempo e acabou descascando. Veja depois. Veja depois do serviço pronto como essa bota ficou. Dá uma olhada. Eu tenho um outro pé aqui e eu vou mostrar pra vocês o outro pé. Observem como ficou o outro pé dessa bota que a gente tá fazendo ainda. Tá em execução, o serviço tá sendo feito. Eu já fiz um pé e agora eu vou parar pra fazer isso aqui. Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou o primeiro pé. Olha só. Aí está ela, pessoal. Ela está ali atrás. Olha lá como é que ela está. Então aí tá a bota renovada, modificada. Nós fizemos a troca das peças, tá? Colocamos o material verniz e reaproveitamos, na verdade, tudo, né? O solado é o mesmo. Você vê que a única coisa que a gente modificou aqui foi ó, ilhóis que essa bota não tinha. Nós colocamos o ilhóis, tá? Essa parte aqui, ó, prateada. É ilhóis que a gente colocou que na original não tinha, certo? Essa logo aqui a gente preferiu não colocar porque também ficou muito suja. Essa logo aqui dá uma diferença na bota. Eu não achei que ficou legal. Falei com a cliente e ela falou, não, pode tirar, não tem problema. Então a gente tirou a logo e mantemos esse material verniz aí, ó. Bem bacaninha esse material. Olha só. Olha a diferença que ficou aí nessa bota. Olha só. Olha lá. Serviço não é difícil de fazer, porém é o que eu falei. Você tem que ter um pouco de conhecimento. A gente desmonta todas essas peças. Ó, tira essas costuras aqui. Desmonta todas essas peças. Faz o molde. Usando as próprias peças da bota, você faz o molde. E aí você corta o material verniz. E você refaz de novo, seguindo o mesmo padrão da bota. Você não... Não é trabalho, não é uma coisa difícil que você tem que fazer. Tem que ter um estudo, um curso. Não, você basta ter pelo menos uma ideia de como é que é. E você faz a cópia. Aqui é a cópia disso aqui. Então eu não criei uma bota. Eu não criei uma bota. Eu simplesmente peguei a cópia daqui e fiz as peças em verniz. Beleza? E agora é só entregar para a cliente que ela precisa dançar o forró ainda essa semana. São João Nordeste é isso aí. É forró, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo, desse serviço também. Queria pedir a vocês que marcassem aí seu amigo aí, lá no nosso Instagram, tá? A gente vai postar no nosso Instagram, arroba sapataria sergipana. Vocês marcassem lá os seus amigos. E deixasse aqui nesse vídeo o seu like e o seu comentário, dizendo o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muitas dicas boas aí pela frente. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau! 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 Caiu, ó? Não sei, ó. Tchau! 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 Tchau!